E aí canca-seiros, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Corda Games, galera aqui que eu vou falar é o Rafa, estou trazendo aqui para vocês mais um vídeo para o canal, mais um vídeo aqui de Vexlands, ok? Muito bem, se você é novo no canal, não esqueça de se inscrever, já deixa o sininho aí ativado para poder ficar por dentro aqui das notificações, também já deixa aquele like aí no comecinho para poder fortalecer aqui, ainda bem, não se esquecer durante o vídeo, e se você já acessa nossas redes sociais aí, e é isso, estamos chegando aqui a quase 5 minutos, Quando a gente chega a 5 mil inscritos, vamos ter um vídeo super especial, vocês vão gostar pra caramba, espero que vocês curtam então, quem puder dar aquele help para a gente alcançar os 5 mil inscritos, o quanto antes, agradeço de coração, então, sem mais delongas, vamos aqui continuar a nossa aventura, deixa eu ver aqui, eu vou tirar aqui esta berry, vou colocar a beleza desse jeito, porque fica mais organizado, Pegamos aqui essas pamblers, que seriam pedregulhos, né, pedaços de pedra pequena, vamos continuar aqui a nossa aventura, bom, como a vida a gente conseguiu avançar um pouco aqui, eu consegui liberar a segunda etapa, aqui do, da nossa trading post, Então, vamos conseguir vender algumas coisas diferenciadas aqui, então, vamos, deixa eu já colocar aqui pra cá, não tem nenhuma placa pra pegar, Vamos fazer o seguinte, eu tô com, vamos continuar abrindo aqui um pouco as áreas, Bom, agora não abriu tanta coisa, porque tipo, a gente tá sem muita área aqui, Então, vou fazer o seguinte, eu vou abrir as áreas menores, As de um, e aí depois a gente vai aumentando, olha, tem uma ponta aqui, Deixa eu ver se tem mais alguma área de um aqui pra gente conseguir abrir, não, O resto é tudo de oito e tal, então, vamos abrir esta de quatro aqui, beleza? E aí, agora a gente ficou no liseu, então, não vai fazer mais nada, Vamos só coletar aqui, beleza? Ok, aqui já pegamos a, a base ali, Deixa eu seguir pra cá, muito bem, Coletar um pouco mais de árvore, quanto mais madeira a gente tiver, melhor, A gente pode fazer mais planks, então, deixa eu botar pra cá, Tome, 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 deixa eu ver aqui quantas a gente precisa pegar aqui, Beleza, então a gente precisa de dez, Vai demorar um pouquinho pra gente conseguir coletar tudo, né? Vamos pra cá, muito bem, Gravitar todas, eita, botei pra gravitar, Pedregulhos normais, mas não tem problema não, Não tem nenhum problema, Ok, conseguimos um level novo, E aí a gente tem aqui, é, Tem chance de gravitar dois itens de uma vez, ok, isso é bom, Esse aqui não me interessa tanto, esse aqui seria interessante, Aqui também tem chance de ganhar uma moeda, Não, vamos pegar aqui pra andar um pouco mais rápido, Querendo ou não, já facilita, Ok, vamos quebrar aqui, Muito bem, Vamos focar em pegar somente madeira agora, Que aí dessa forma a gente consegue fazer mais tábuas, né? E com as tábuas a gente consegue fazer ali a ponte, Deixa eu pegar aqui um pouco mais, Muito bem, Aí dá pra fazer nove, Que é bastante, Ok, beleza, Dropou dois ali no lugar de dropar um, Já facilita a nossa vida, né? A árvore nasce bem na frente do, Do itenzinho aqui, Vamos seguir pra cá, Aí deixa eu vir aqui na casa, Eu vou vender essas três madeiras aqui, Aí eu vou também vender esses cogumelos, Aqui também eu vou vender as tábuas, Porém não vale a pena, A gente vai precisar delas, né? Pra poder consertar a ponte ali, E como sempre eu vou, Abrindo o mapa de acordo com o level, Ok, E aqui, E continua fabricando lá, Vamos deixar continuar fabricando ali, Vamos descer aqui agora, Muito bem, Vamos abrir mais áreas aqui de oito, Olha que legal aqui, Mas não dropou nada, Absolutamente nada, E muito bem, Ok, Já terminou de produzir ali tudo, Eu acho que vai pegar bem mais do que daí, Eita, Fecha 14, Ah não, Tá mais, Enquanto isso a gente vai vir aqui, A gente pode consertar, Ó, Liberou uma nova área ali do outro lado, Já apareceu o baúzinho, Aí, Veio uma, Achei de porra, Tinha, Temos aqui mais áreas, Mais coisas aqui, Pra moedas de dez, Só que eu quero a primeira vez, Todas de oito, Eu acho mais, Eu acho mais divertido fazer dessa forma, Muito bem, Deixa eu vir pra cá, Vamos vender todos, Vender aqui também, Ainda faltam seis, Deixa eu vir aqui, Eu não sei se tem alguma coisa pra gente produzir aqui, Deixa eu ver, Tem uns a picareta de, Ah, Já podemos fazer picaretas e, É, Machadinhos de pedra, Então, Vamos, Por aqui, Tem um pra mim aqui, Agora a gente já pode fazer o masonry também, Não, Só estamos com a carpintaria, Tá ok, Então não podemos ainda não, Ok, Mas aí podemos fazer aqui, A picareta, Porque facilita a nossa vida, Né, A gente não consegue, Quebrar pedras mais rápido, Eita, Acaba que tá, Devagar, Nas ideias, Deixa eu colocar aqui, Uma, Uma berry, Comer aqui, Umas, Umas, Sementinhas, Ok, Vamos abrir aqui, Show de bola, Eita, Eu tô sem gelote aqui, Pra poder fazer, Mais, Coisas, Tudo bem, Belezinha, Vender um pouco, Deixa eu coletar aqui, Isto e isto, Ok, Aí a gente pode vender, E com isso a gente pode conseguir, Pegar ali as pedras, Acredito eu, Vamos quebrar aqui, Ok, Pegamos mais um level, Aqui aumenta a chance, De dropar um item, Extra nas dunjas, Mas isso não me interessa agora, Vou colocar a ponta aqui, Porque vai liberar aqui, O, O, Roder, Que é pra melhorar, Aumentar o, Tanto de inventório, Né, Pra gente carregar mais coisas, Deixa eu vir aqui, Vou botar aqui, Pra produzir, A picareta, Muito bem, Agora vamos pegar aqui, Troncos, Ok, Vamos vender os troncos, Agora a gente tem que vender 10, Da, Da, Da outra ali, Pegar um pouco mais de pedra aqui, Beleza, Ok, Muito bem, Temos uma boa quantia de dinheiro já, Acho que agora já vale a pena a gente, Começar a, A, Abre mais aqui, O, Todos de 8, Pegamos aqui a pá, Tem um aqui de 30, Mas eu quero abrir todos de 8 primeiro, Muito bem, Ó, A gente não pode abrir, A gente não pode nem coletar ali, Os troncos, Bicho, Ó, Tem alguma coisa ali também, O que seria? Inventório pequeno, Um pouco de, De dinheiro aqui, Tá, Eu vou ter que dar um jeito de fazer alguma coisa, De abrir caminho aqui, Pra poder, A gente conseguir pegar mais itens, Deixa eu ver se tem alguma coisa, Dá pra vender aqui, Não, Tá tudo, No limite, Vamos assim dizer, Colocar pra produzir isso aqui, Beleza, Trocar uma árvore gigante ali, Vamos comer, Pra poder melhorar ali, A, A estamina, Muito bem, Eu tô sem como coletar recursos nenhum agora, Trocar uma moedinha aqui, Muito bem, Fazer umas planks, Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, Pra produzir também não, Só o tiles, Ok, Vendemos todas as pedras, Cara, Seria bom fazer o baú, Vou precisar de madeira, Deixar, Produzir ali, Três, São três nisso, Um, Mais quatro, Preciso, Tem dois, Se cair ali no duplo, Já ajuda, Ainda não, Falta mais um rodado, Ok, Vamos colocar aqui, Aqui a gente guarda os itens mais importantes, Potion, Ah, Essa, Cosmic Shard, Deixa eu ver o que mais, Isto aqui eu não vou usar agora, Seguro, Ah, Mas não pode guardar não, Curioso, Beleza, Muito bem, Bom, O que eu preciso? Eu preciso de pedra inteira, Dropou também aqui mais itens, Ah, Tem uma pedra aqui atrás, Estava escondida, Bicho, E achar nunca, Deixa eu guardar aqui isto, Também, Para liberar o espaço da pedra, Ok, Ok, Muito bem, Mais um level, Como eu disse, Nós vamos aumentar aqui o espaço, A gente liberou aqui a, A possibilidade de fazer um baú grande, Gigantesco, Vamos colocar aqui deste lado, Beleza, Aí a gente agora tem dois baús, Vou botar as porções de regeneração de vida, Uma cenoura também, Que eu não estou usando isto agora, E é isso, Bom, Vamos tentar coletar o resto dos itens ali, Para poder a gente conseguir, Abrir mais coisas, Vamos abrir isto aqui, De oito, Aí liberamos o Miserie, Que a gente faz como, Precisamos de mais, Três, Planks, Planks, Deixa eu quebrar isto aqui, Como é que diz, O avanço, É feito de um modo bem tranquilo, Não é muito complicado, De se fazer o avanço, O jogo te deixa bem, A vontade, Para tu não ficar pirado, Ah, Eu preciso fazer isto desesperadamente, Não, Ele, Você vai fazer de acordo, Com a sua necessidade, Isso é muito bom, Eu preciso de mais dois, Ok, Enquanto isso, Eu vou vender aqui, Os galhos, E a gente ganha um, Um recurso ali, Vamos ver se tem mais um aqui, De oito, Dez, Doze, Trinta, Doze, Doze, Dez, Dez, Acho que não tem mais nenhum de oito, Não, Já foi tudo aberto, Ah, Não, Tem aqui dois de oito, Ok, Não, Nada, Mirabolante, Bom, Temos aqui um de, Seria interessante a gente conseguir, Se pegar o de, Deixa eu vender aqui, Esse também, E esse também, Bom, Devo fazer o bondeiro, A gente vai abrir o de trinta ali, Para ver qual é o evento, Olha aí, Vamos abrir esse caminho aqui, Vamos pegar esses recursos aqui, Ninguém também é de, É de ferro, Dropou um flask, Vamos entrar aqui, Aqui é a tenda do colecionador, Collectors Hunty, Fale com o colecionador, Bem-vindo, Oh meu, É, Está vazio esta casa, Tipo, Esta casa de curiosidades, E maravilhas, É, Como você aprendeu, Já não tem nada, Imagine se você, Me trouxer, Itens únicos, Com cores, Gritens, E você poderia encontrar, Esses itens coloridos, Pelos mundos, E eu posso dar algo em retorno, Para cada coisa que você trouxer, Mais ou menos isso, Sim, É, O que você, É o que eu posso fazer, Você pode imaginar, Este lugar cheio de tesouros, É, Cássio por curiosidades, Começa agora, Ei, Este, Este, Esta garrafa parece, Único, Legal, Eu tenho, Mas agora eu tenho duas, Ah, Beleza, Ele pegou a garrafa ali, Que a gente conseguiu lá fora, O frasco, E colocou aqui, Tá, Muito bem, Cato o meu dinheiro, Ali é, Minha garrafa, Bom, Temos aqui alguns itens, Beleza, Este aqui eu vou, Colocar também aqui na lista, Vamos agora abrir, Os espaços de 10, Aqui ó, 10, 10, Vamos abrir baú, Dropou um bocado de coisa, 10 de novo, Muito bem, Temos que pegar pedra, E pedregulho, Ok, Pedregulho foi, Agora vou pegar as pedras, Ok, Agora a gente vem aqui, Vende, Vai ter mais dinheiro, Para poder abrir mais caminho, Opa, Aqui não, Muito bem, E aqui, E aí agora, A gente depois poderia focar aqui, Em abrir, O último slot, São 30 pedras, Então, Vamos fazer isso, Bom, Temos aqui, Um de 10, Aqui para baixo, Não, Tudo de 12, 10 está aqui, E temos mais, 4 de 10 aqui, 2, 3, Ó, Temos um, Fazer uma cerca, É do meu interesse agora, Mas, Por via das dúvidas, Fica aí, Vamos abrir isso aqui, Nada, Aqui também, Aqui também, Nada, Só, Besteira, Muito bem, Muito bem, Vamos quebrar aqui, Para sair da frente, Está muito feio, Isso aqui na frente da base, E vamos focar nos pedregulhos, O que é aqui? Ah, É a cerca, Não quero fazer nenhuma cerca agora, Pena que a gente, Não pode quebrar essas pedras grandes, Não quebram de jeitinho, Vamos quebrar aqui, Pedras de todos os tamanhos, Tudo que é tipo de pedra, Que estiver aparecendo, Ele vai quebrar agora, Ó, Tem mais, Outra aqui para baixo, Muito bem, Belezinha, Subir por aqui, Massa, Tem mais outra aqui também, Eu não fiz a mesa ali, Não foi? Ah, Eu acho que eu esqueci de fazer ela, Ou não, Eu fiz, Não fiz não, Vamos produzir, Construir aqui ela, E aí a gente pode fazer stone, Usando os pedregulhos, Massa, Eu acho que dois pedregulhos, Faz um stone, Apareceu uma, Mesmo ali no cantinho, Bem no cantinho mesmo, Isso é bem insano, Deveria ter outro, Ah, Está ali, Espalhada pelo mapa, Agora só abrir ali embaixo, Naquela área, Ok, Eu não tenho ideia de quantos temas, Vai precisar de 30, E aí a gente consegue fazer o terceiro upgrade, Da, Trading Post, Para facilitar a nossa vida, Muito bem, Aqui tem outra, Muito bom, Mais 3, Temos 20, Ok, Então, Eu só estou, Eu do meu ponto de vista, Eu só estou achando um pouco, Lento, O grading, Está demorando um pouco, No caso, Para poder, Conseguir avançar legal, Poderia talvez, Ser um pouco mais rápido, Mas tudo bem, Ok, Com isso aqui, Agora a gente vai abrir, A terceira, A terceira slot, No caso, Temos de 28, Faltam dois, Vamos aguardar, Uma, Ah, Já veio as duas, Muito bem, Então vamos vir aqui, E vamos liberar, Eita, Agora a gente precisa de 40, De, De, De moedas, Eita bagaceira, Vamos vender o que temos aqui, Vamos coletar aqui, Mais dois desses, Porque aí a gente libera, Mais um tipo de venda, Ok, Apareceu, Os cogumelos são bem, Beleza, Agora a gente pode liberar, A terceira slot, Ok, Boa, Aí nós temos agora, Tudo liberado, Muito bem, E bonga carceiros, Eu vou parando o vídeo por aqui, Espero que vocês tenham gostado, Aparentemente vocês curtiram aí, A gameplay deste game, Muito massa, Esse Vex Lens, Já está em modo demo, Mas a gente vai testando aqui, Para ver até onde vai, Espero que vocês continuem gostando, Não esqueça de deixar um like, Aproveite de deixar um comentário, Falando o que vocês estão achando, Também, Não esqueça aí, De acessar nossas redes sociais, Então no mesmo meus queridos, Um forte abraço, Fiquem na paz, Valeu, Fui a nós, Fomos o que, Uau, Põe, Fui a nós,